Duas V, uma no emulador, uma no site, véi. O cara vai raipar o jogo mais ainda. O top 1 foi em site. Eu acho que o jogo vai voltar com o maior em cada. O maior em cada. O jogo tá português, não tem moral. Ô, Dedudo, mas tu acha que ele é ruim pra recorde? Ele só é instaplay mesmo, é? Eu também acho. Eu acho, eu acho. Tem certeza que ele vira a mente, mano. É, ele é que faz jogada bonita. Ele é tipo instaplay. É igual Free Fire, tá? Play e jogo de campeonato. É, tu era muito... Cara que é hypado por jogar bonito e tem cara que é... Mas o Braia, ele é... Braia, se eu for x1 que você negar o quadro, não tá, Braia. X1 Free Fire. Tá, mas o que é, Braia é igual um doente. Não vai ser diferente, não. Não vai ser diferente. Não é nem o que eu faço, tá ligado? É a verdade, porque ele não... Se ele jogasse pra pegar recorde, ele tava aí até hoje, pô. E ele mesmo de falar... Você vai quebrar o cara, Dedudo. Bater recorde é sorte. No comentário lá do vídeo do Phelps. O que é x1, Braia? Não precisa falar aí. Calma. Você pode vir no emulador, eu vou no mobile, eu te dou um pau, velho. Meu Deus do céu. Eu falei, se ficar na... Eu já falei pro Braia que se eu for x1 contra ele, eu vou no mobile. Eu vou bater... Não sei se você tá falando muito. Não, é. Não, fica na analogia, né? Fica meia hora parar de um contra o outro. Eu não vou atirar. Mas eu faço. Eu falei pra ganhar do Quai e ganhei do Quai. O melhor Quai. Eu já tinha vindo. Você joga bem, Braia? Joga bem, Fih para ele? Pode jogar bem. O Quai ganha de tudo. Coitado. Você nunca vai jogar esse lixo? Não, mas eu já imagino que é o mobile. Ah, o que é isso, cara? Com discriminação com os mobile. Não, o mobile é ruim, mano. Os Cias amassam o baque, mano. Não, mas eu quebravo o Cias. O Cias é muito ruim. Ruim, é. É ruim. Eu tenho quantas LBFF na conta, Braia? Eu não sei. Não, eu quebravo o Cias. Eu nunca te vi no Free Fire, Braia. Eu nunca ouvi falar de Braia FF, velho. Não, não. É isso. Tem cara que não tem isso lá. Tá aí. Quem? 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 Eu já falo dele nos clipes. Ele sempre tava morto, pô. Todo mundo derrubava ele lá. Ah, ele tinha a fama de Kaikai mesmo. Só tava no chão. É. Você lembra, né? Os caras chamavam ele de Neymar, mano. Neymar do Free Fire. Não. Usou Neymar não. Usou Neymar não. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Neymar não, mano. Comprar Neymar com Braia, velho. Pelo amor de Deus. É, peguei pesado com o Neymar, né, mano? É. Porra, mano. Tá meio brilhando, cara. Como é que tu compara eu com o Neymar? Pelo amor de Deus, cara. Hum. Neymar é incomparável. Incomparable. Ah, mano. Vai tomando o cu. Neymar me deu canto esses dias, né, Telpão? Fala aí. Ei, o Neymar conhece o Dedudo, ó, mano. Ele é muito fã do Dedudo, Neymar. Nossa, Braia. Eu vou tomar essa brincadeira de novo, Braia. Ai, que desgraça! Filha da puta, joguei demais, mano. Tá xingando, tô vivo. Tem só aí, mano. Tá xingando e tá vivo, cara? Tá vivo. Essa run aqui, se eu bater meu hack aqui, eu vou postar xingando, tô nem aí. Já tô tomando banho em todo canto mesmo sem xingar, então bora xingar, mano. Tá ligado, não tem... Ah, droga, peguei a moeda. Não pode. Não pode, né? Ah, ainda bem que você... Faz one coin, faz one coin. One coin. Não, não. Tem uma epa também no YouTube, viu? One coin, resiste isso. One coin? É, o filho da puta tá batendo na porta ali, velho. Espera aí! Miserável, tô com tempo bom, velho. Filha da... Nossa, mano. Agora fodeu. Quanto tempo tá bom? 4 minutos. Vai, vai, vai. Só vai. Só vai, só vai, só vai. Espera aí! Tô com 4 e 4, mano. Eu não quero se foder, tá bom? Não vai, não. Então, calma. O cara espera, o cara espera. 4 e 7, 4 e 8... 4 e 13, 4 e 13, 4 e 13. Calma, calma. Calma, calma. Calma, deixa eu jogar. Boa, deu bom, deu bom. 20. Eu tenho fome, pelo amor de Deus, eu tenho fome. 4 e 30, 4 e 30. Ai, eu bati meu recorde, filha da puta! Não, não, treme não. Correiro, pera aí! Tô tomando banho! Calma, eu tenho fome, calma. Tô batendo meu recorde! Vai, Telpão, 6 minutos, bora! Vou fazer 5, vou fazer 5, vou fazer 5, quase 5, quase 5. 5, eu confio. Não, não, relaxa, vai no seu tempo. Nossa, o cara mudou com o fio e tchau, Telpão. Pera aí que eu tô me secando! Caralho, meu coração vai sair pela boca, filha da puta! Ai, meu coração! Não, não, não. 5 e 4, 5 e 4. Ah! Vai, moleque! Boa, Telpão, boa! 5 e 7, 5 e 7. Vai oito minutos, vai oito minutos, vai oito minutos. Caralho! Não, não, não. 5 e 15, não tô nervoso, não. Eu tô preocupado é com a porta ali, porque a minha mãe me ligou falando que o cara ia vir buscar, pô. Vai buscar o cartão dela aqui, é pra fazer alguma coisa importante. Tô com 5 minutos, Telpão, vai! Tô com 5 e 27, irmão! Foda-se o cara, foda-se o cara! Manda o cara embora! Quase tá cagando, tô cagando! Vai até seis, vai até seis, vai até seis! Ah, três fileiras, três fileiras! Passei! Caralho, esse é o 1! Esse é o 1! Passei o AZN! 5 e 50! Continua, Telpão, continua! Eu só acredito com o clipe! Eu só acredito com o clipe! Eu só acredito com o clipe, eu só acredito com o clipe também! Não, Telpão, eu acredito! A reação do Telpão tá muito morta! Ele estaria errando! Tô com seis minutos, porra! Seis minutos! Ah, caí no chão! Ah, seis e quatro! Show ali, abri a porta ali! Ah, tem que fazer uns dez segundos depois, né? É? Não, eu acho! Tô rindo! Faz, faz, faz! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Eu não fiz, eu não fiz! Só manda pro cara aqui, pro GBzinho, ele aprova! Tá avisando! Tá avisando! Eu fiz onze minutos, eu fiz onze minutos e não fiz um segundo depois! Tchau! Tchau!